Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, trazendo um resumão da semana aí, né? O negócio foi difícil engolir essa semana no cenário político, né gente? É uma barbaridade atrás da outra, como diz aí os gaúchos, né? Mas temos que seguir em frente e torcer para que o nosso país melhore, para que alguém faça alguma coisa para que o poder legislativo legisle e que o governo governe, por mais governe, para o povo. Não ficar o tempo todo atacando uma única pessoa, né? Os caras só ficam falando de Bolsonaro, 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 né? Chega, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para o país. Até agora, o que foi feito? Até o momento, a gente sabe que foi gastado aí somente em fevereiro mais de 50 bi, dois, mais de 50 bi, né? O consta, não, Paulo Figueiredo falou que vai ser gasto aí, ele acha que vai ser gasto até o final do ano, 300 bi. Aí a gente já vai para 500 bi em dois anos. Será que esse governo vai conseguir se sustentar desse jeito? Eu acho difícil. Nesta sexta-feira, no Supremo, o ministro Luiz Fux afirmou em seu voto que a Constituição Federal não habilita as Forças Armadas como poder moderador, nem permite, abre aspas, intervenção militar constitucional, fecha aspas. O ministro é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PDT, que julga o limite das Forças Armadas entre os três poderes. Um dos pontos em discussão diz respeito a como deve ser interpretado o artigo 142 da Constituição, que confere às Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais. No voto, Fux disse que a autoridade do presidente da República é suprema em relação às demais autoridades. No entanto, de acordo com o ministro, o presidente não pode acionar as Forças Armadas para agir contra a separação e harmonia entre os poderes. Alexandre, quero te ouvir sobre essa interpretação do ministro Luiz Fux a respeito do artigo 142 da Constituição Federal, um artigo que nunca foi aplicado na prática. Alexandre, e na gestão anterior, do governo anterior, houve muita repercussão quando alguns juristas vieram a público para interpretar o que quis dizer o legislador lá em 88 na Constituição com esse artigo 142. Acabei de abrir aqui, vou ler com vocês o artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha e Exército Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Agora sim. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ou seja, iniciativa de executivo, legislativo, judiciário, manter a lei e a ordem. E garantia dos poderes constitucionais. Ora, eu não sou nenhum ilisgândra. É a forma de garantir um poder constitucional. Se um poder está sendo esmagado por outro, ele pode apelar. Olha, a gente está sem defesa aqui. Nenhum dos poderes é armado. As Forças Armadas são a defesa da nação. Não são... Como nos tempos de Roma, em que o imperador tinha a sua guarda pretoriana. Não é uma guarda pretoriana. É o povo fardado. Agora, por poder moderador, o poder moderador acabou no dia 15 de novembro de 1889. O poder moderador era o imperador. E o regime era a monarquia constitucional e parlamentar. Isso faz a diferença. Num sistema parlamentar de governo, o poder moderador é o chefe de Estado. Aqui não temos isso. Temos o presidente da República fazendo o papel de chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. E temos o poder legislativo como o primeiro dos poderes. O judiciário é o último dos poderes. O terceiro relacionado no segundo artigo da Constituição. Por quê? Porque não tem voto. Não tem a representação da origem do poder. Quem recebe o voto direto da origem do poder é o poder legislativo, que é feito para fiscalizar os demais poderes. Inclusive, o Senado tem esse poder que a gente está reclamando de fiscalizar de perto o Supremo, já que o Supremo não está sob a fiscalização do Conselho Superior de Justiça. Não está. Então, é o Senado. O Senado se omite. E aí, quem é o poder moderador? É o povo? Mas aí vão imaginar que estou querendo falar em Revolução Francesa. Não. É o poder legislativo que precisa criar vergonha. Porque a representante do povo recebeu voto para isso. O Senado recebeu. Cada senador recebeu voto para representar o seu Estado. E cada deputado recebeu voto para representar os seus eleitores. Então, eles... No que eu estou vendo, acho que o Fux vai ter razão por isso, mas fico pensando também na interpretação do jurista Ives Gander. Os dois são juristas. O Fux é juiz de carreira, juiz de direito de carreira. Então, a Constituição, de certa forma, não fala em poder moderador. Defesa da pátria, está claro. Garantia dos poderes constitucionais. Algum poder constitucional está a perigo? O Exército, a Marinha Aeronáutica, são uma garantia. Acho que é por aí que está havendo Ives Gandra. E iniciativa da lei e da ordem? Tem um E aí. É também, equivale a também. Não é ou. É também. Então, é o que temos. Temos uma Força Armada que detém as armas, que é para proteger a nação. Não é apenas proteger a fronteira. Proteger a nação e seus valores. Valores básicos da nacionalidade. É o que representa o país. Não é o Estado brasileiro. O Estado está a serviço da nação. A nação vem antes do Estado. A nação paga imposto para que o Estado preste bons serviços públicos. Enfim, acho que está precisando, todo dia, a gente fazer uma pregação de democracia, de cidadania, para que a origem do poder nos faça cair numa democracia, não democracia relativa. Paula. Augusto... Perfeito. O que disse o Alexandre. Exatamente isso. Nas democracias adultas, isso nem se discute. Cabe às Forças Armadas garantir a lei e a ordem. A tranquilidade do país em situações de crise. É isso aí. Não é poder moderador. Mas o que faltou no discurso do Luiz Fux foi alguma referência a tentativas, as tentativas de transformar o poder judiciário no poder moderador. O Toffoli disse em Portugal com todas as letras que o Supremo já era o poder moderador. É coisa nenhuma. Coisa nenhuma. O poder moderador existiu na Constituição de 1824 que foi revogada pela República. Acabou o Império, acabou essa Constituição. Veio outra. Era o imperador que exercia o poder moderador. Ele tinha o poder executivo, mas o poder moderador era o imperador. Mandava mais. Os poderes não eram iguais. O poder do imperador prevalecia sobre os outros. é o que o Toffoli pensa que, como poder moderador, é poder judiciário e está bom demais. E deve cumprir os seus deveres. Coisa que não tem acontecido. O poder judiciário julga. Nem faz leis, nem interpretações acrobáticas aí de textos constitucionais ou da legislação dos códigos legais. Então, não tem um poder entre os três poderes que devem conviver em harmonia. Não é harmonia esperta, não. É em sintonia. E cada um cuidar do seu espaço. E os três poderes, nenhum manda mais que o outro. Quando isso acontece, tem um poder que está querendo, buscando poderes ditatoriais que a Constituição não prevê. Chega. O Toffoli não leu direito nem a Constituição atual. Está se metendo aí com coisas que existiram em 1824 e certamente ele ignora. Piotr. Se a gente olhar para o texto do artigo 142, o Alexandre já leu aqui, eu vou me abster de fazê-lo novamente. Até 2018 estava muito simples. O constituinte talvez fosse incapaz de prever que teríamos um ativismo judiciário do Supremo Tribunal Federal. E aqui ele diz no final a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem, imaginando que uma insurreição se colocasse à frente ou sobre qualquer um desses poderes vinda de fora. O que nós temos hoje, e mesmo o entendimento do ministro Luiz Fux deixa uma brecha. Tá, porque eu tenho uma realidade. A realidade qual é? Falarmos há pouco do Supremo querer voltar ao entendimento ou mudar o entendimento que teve em 2018 sobre a questão da prerrogativa de função. Qual é a extensão dela? Para serem julgados dentro do Supremo Tribunal Federal com o claro efeito colateral se ampliar isso do Supremo está com a espada no pescoço do parlamentar do que eu chamei de cabresto jurídico quase que eterno e Supremo. Se eu tenho uma situação como essa, se há uma lacuna de entendimento no que escreveu o constituinte lá em outubro, promulgado em outubro de 1988, o entendimento também do ministro Fux deixa vago. Tá, e faço o quê? Quando eu tenho um poder se sobrepondo ao outro. Ou quando o ministro do Supremo, como lembrou Augusto agora, como fez o Toffoli, dizendo, não, o Supremo é o poder moderador. Não, não está escrito isso em lugar nenhum. Ele chegou a essa conclusão como? Então, diante de um ministro do Supremo, que foi inclusive presidente do Supremo recentemente e que nomeou o ministro Alexandre de Moraes a abrir esse inquérito de ofício questionado por 10 entre 10 juristas brasileiros. Em que pese a discordância deles em alguns pontos, mas todos questionaram a ilegalidade de abrir de ofício àquele inquérito. Tá, e eu faço o quê? Porque, de novo, o Supremo não está dirimindo uma dúvida. Se há dúvida sobre o artigo 145 da Constituição, ele também não está dirimindo. Eu tenho uma realidade hoje muito clara de ter um poder se sobrepondo aos outros. E nessas situações, faço o quê? Espero que o Supremo decida, ou pelo menos esclareça. Não está esclarecendo, a gente vai continuar com essa dúvida. Bom, agora 19h em teto provocou a revolta dos cristãos ao publicar nesta sexta-feira a imagem de Jesus Cristo crucificado acompanhado da frase abre aspas bandido bom é bandido morto fecha aspas. A publicação feita no X foi acompanhada da descrição aspas novamente boa sexta-feira santa fecha aspas. Até o momento o Guilherme Boulos pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e um dos líderes do MTST não se pronunciou sobre o assunto. Já a Lula publicou nas redes sociais uma foto com a imagem de Jesus crucificado que fica no Palácio do Planalto. Na legenda o presidente disse que a sexta-feira da paixão é um dia para refletir sobre os ensinamentos de Cristo de perdão e de esperança. Ana, é difícil até comentar essa imagem que a gente... Bom pessoal é isso aí meu povo se vocês chegaram até aqui e ainda não deixou aquele like se puder estar dando essa força para a gente aí se inscreva também no canal é muito importante para que a gente possa crescer aqui na plataforma beleza? Rapaz essa última notícia aí né isso aí é coisa deles mesmo né é coisa deles agora eu queria ver a opinião né de muitas muitos muitos mesmo cristão que e agora porque esse grupo aí ele é um grupo é como se ele fosse carne e unha com né carne e unha com ele acabou postando uma imagem dessa aí que assim é para a gente sentir pena né desse pessoal que faz isso a realidade é essa gente não é para a gente ficar irritado é querer sei lá ultrapassar aí os limites né é só para a gente ficar com pena deles porque eles não mexeram com a gente né mexeram com algo muito mais muito maior do que a gente mexendo com com religião mexendo com aí fica complicado né fica complicado atacou diretamente quem não deveria ter atacado um grupo que tenta desapropriar pessoas vem falar de uma coisa dessa um grupo que entra em terra de outras pessoas é sinistro né gente é um negócio assim é difícil da gente engolir essas pessoas mas infelizmente elas foram doutrinadas e elas acreditam que elas estão fazendo o certo e quem tem muito tem que doar para elas né elas acham que é assim quem tem muito quem lutou para ter muito não merece ter o muito que tem quem merece é elas que ficam que pegaram a sua juventude e fizeram o que bem quis em baladas em festas tantas outras coisas não quiseram estudar não quiseram correr atrás de nada e aí depois se tornam vítimas da sociedade né infelizmente é por esse lado aí que acaba entrando esse pessoal vamos ler algumas notícias aqui né China diz que apoia Maduro após eleições na Venezuela serem duramente criticadas por falta de transparência pessoal eu nem sei se já teve eleições lá né será que já teve eu nem sei como é que está o negócio por lá viu gente meio por fora desse negócio aqui os presentes inusitados que Macron recebeu de Lula nem vamos ler né pessoal isso aqui eu vou pular também porque é a mesma notícia né não tem muita coisa pra pra falar não ok Barroso pede chefe da PF do Rio garantiu que não haverá é tem muita coisa assim não tem entre aspas né porque a gente tem aí um gasto aí absurdo já de segundo aí abre aspas pro jornalista Paulo Figueiredo mais de 50 bilhões de reais já gastos em fevereiro né mais de 50 bilhões e ele acha que vai chegar esse ano a 300 bilhões rapaz junta 300 com 200 do ano passado e do ano passado vai ficar a imagem ou foi esse ano o gasto foi do ano passado mas a a imagem do jornalista da Gobi né falando que era fake news né ele leu a matéria e falou não pera vamos para o intervalo essa notícia essa notícia aí é fake news e era notícia do dos parceiros deles né parceria aí parceria do L incrivelmente ele ele se embananou todo né a gente está rindo aqui mas é grave né pessoal gasto de de mais de 200 bi só perde para o ano de 2020 né ganhou da 30% de 30% e a gente podendo chegar a 500 bi essa conta vai ficar para a gente quando ele sair ele saindo empichado ou não ou daqui 4 anos ou não né vai ficar para o povo brasileiro pagar essa conta aí né não adianta não tem como você abrir um buraco para tampar o outro sempre vai ficar um buraco tá gente você abre um tampa o outro mas no caso não no caso dele não ele abre dois né aí pior ainda fica pior abro dois tampa um aí eu abro mais dois tampa um já ficou três mais dois tampa um já ficou cinco quatro né e assim vai e aí vai ficar complicado é notícia de agora aqui né morre jornalista Roberto Godoy maior repórter especialista em assuntos de defesa lembro desse cara já vi confusão seguranças de concessionária de trem saem bichimária teve essa explosão aqui né autoridades revelam que teria causado incêndio em prédio em construção no Recife caramba em construção ainda meu prejuízo aí né para os empresários bom pessoal eu vou ficando por aqui desejo a todos aí né um excelente páscoa um bom sábado para vocês valeu bom sábado